Nós absorvemos a nossa eliminação nos pelos, não foi nem derrota, e tivemos a grandeza de colocar dessa forma. Agora, eu peço para ti, não coloque e não individualize em cima, porque o Corinthians é um conjunto, é um grupo todo de pessoas, e que em algum momento um ou outro é porta-voz, como foi o meu caso, é o caso de outras pessoas. A primeira parte da pergunta é, a instalação é, Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel, Ralf, Elias, Renato Augusto, Emerson, Wagner Love e Jadson, definido. Mal estar, no primeiro dia, eu já coloquei, no primeiro dia se sente, no segundo dia se recicla, no terceiro dia se trabalha e segue em frente. Esse é o nosso, se não acredito, vou até falando. Primeiro dia se sente, segundo se recicla, terceiro se trabalha e segue em frente. É o momento que nós estamos. Em relação ao, era para a semana passada nós termos trabalhado e darmos a oportunidade deles brincarem um pouquinho, porque não tem intensidade, aí vou dar explicação física também da coisa, sendo o Fábio. Não tem a necessidade de uma intensidade maior, não era, não poderia ter colocado isso a eles. Então, uma forma, em vez de ficar correndo em volta do campo, era também oportunizar. Era para ser a semana passada. Porém, a semana passada, eu digo, não, não dá, porque nós íamos de 66 horas. Eu digo, qualquer combustível que a gente puder segurar, tanto é melhor para o jogo. Então, não foi. E hoje, ao invés de fazer um trabalho que ele tem uma intensidade, quando eu faço o trabalho, ele tem essa característica, troca-se essa situação de dar uma volta no campo por uma situação que ela é. Que ela, eventualmente, ela tenha desse trabalho. Depois, nós fomos fazer as bolas paradas. Tite, que amanhã completa 300 jogos como comandante do Timão, perde apenas para Oswaldo Brandão. O Tite recebeu até uma placa aqui antes da coletiva, em homenagem a esses 300 jogos. Ele volta a falar agora a respeito do clássico de amanhã contra o São Plano Morumbi pela Libertadores da América. Você já traça algum paralelo? Você já faz, talvez, um trabalho para imaginar quem você vai enfrentar na próxima fase? Na minha vida, eu tive sempre dois caminhos para seguir. Olhar o lado do mal dos outros e olhar o meu bem. Olhar o lado da sacanagem e olhar o lado... E a gente opta. A gente opta. A minha opção, ela é sempre de ver o melhor trabalho possível para conosco. É sempre uma melhor classificação possível. É sempre o melhor desempenho possível. Esse é o nosso objetivo. Nós temos essa grande oportunidade de, novamente, fazer um grande jogo. De poder melhorar a nossa classificação. De fortalecer o nosso grupo, nossa equipe toda. Essa é a oportunidade. Eu entendo porque, jornalisticamente, ela é verdadeira e ele é um fato a ser considerado. Não por mim, não por nós. Quando a gente olha o desempenho, de novo, a opção, quando a gente olha o desempenho da equipe, a gente começa a ter outras prioridades. Quando eu olho a recuperação física dos atletas e não machucar, e não daqui a pouco correr um risco para que ele possa machucar, é o caso específico do Fábio Santos. É o caso específico do Fábio Santos. Tu começa a ter uma outra dimensão. Quando a gente começa a trabalhar e ver toda a nossa equipe de trabalho, a staff, se envolvendo, a gente pensa nisso. E pensa em merecer um bom resultado em todas as partidas que a gente está participando. E classificações. Obrigado. 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 Obrigado.